Iman de Bandido, a Honda Saara 300. Não venderia em outro lugar. O famigerado por alguns iotobas que agora estão batendo palmas, trinca cabeçote. Foi um fiasco, né? Opa, tudo bem Flávio Gil da Aica Motos? E hoje vamos falar do mais novo Iman de Bandido, a Honda Saara 300. Quem está aí todo feliz com o mais novo lançamento da Honda Saara 300, saiba duas coisas. Primeiro, que por mais que eu tenha procurado, provavelmente essa moto, gente, não existe lá fora. Ou não tem, por exemplo, nos Estados Unidos, Europa ou Índia. Então, para variar um pouco, as novidades que chegam por aqui, geralmente é aquilo que não querem lá fora. Ou o que a fábrica sabe que, olha, não venderia em outro lugar. Ainda dentro dessa linha, estamos falando do mesmo motor de 300 cilindradas, O famigerado por alguns iotobas que agora estão, né, batendo palmas, trinca cabeçote. Como a montadora funciona por partes ou pés, o que fazem é juntar as pecinhas, sobrou um monte de motor de 300 cilindradas, porque foi um fiasco, né? Muda o nome para a XRE 300, faz um facelift qualquer e desova aqueles motores duvidosos, segundo alguns que já não prestam, não servem. Fica todo mundo feliz e contente, não pelo saudosismo de revitalizar uma máquina icônica, que foi a Saara 350. O segundo ponto é que, escreva, essa botoca vai chegar sendo um verdadeiro imã de bandido. Se a XRE já era para lá de roubada, então imagina o que será da Saara. Olha, eu não gosto nem de pensar. E com isso, claro, o seguro também vem nas alturas. Sem falar no preço bem absurdo, aqui já deve chegar. Lá pelas casas, uns 30 mil reais, considerando o prédio e o placamento. E isso, para uma moto, gente, que do meu ponto de vista, olha, não vale 20 mil. Fora que, gosto não se discute. Mas eu achei, gente, sinceramente, a moto horrorosa, tá? Ainda mais por conta daquele farol que parece agora ser tendência, né? Assim como é feio também, acho feio, o farol da BMW R1300GS. Agora é assim. Afinal, a moto pode ser o que ela quiser. E não há nenhum problema em a Saara se sentir, então, uma BMW 1300. O problema de verdade somos nós, brasileiros. Ricos, graças a Deus. Porque de tão ricos que somos, nunca reclamamos das porcarias que nos mandam. Limitadas a um facelift, que serve tão somente para colocar o preço ainda maior nas motos para a gente. Afinal, não é mais uma XRE, e sim uma Saara. E de lançamento em lançamento vai se aumentando cada vez mais o preço das motos. Às vezes trocam adesivo para a alegria de todos, inclusive dos manos, que já devem, com certeza, andar de olho no novo robozão. O que fazer? O que eu recomendo? Olha, eu não recomendo nada. Você faça o que bem entender com o seu dinheiro. Agora, o que eu tenho feito é uma coisa só. Ultimamente, eu ando mirando, é nas motos usadas mesmo. Motos usadas, pouco usadas, mas com preço muito bom. Aliás, faz tempo que eu nem carro novo, acho que vale mais a pena. Enfim, enquanto empresário, eu só posso dizer que é o tipo de moto que eu pretendo ter em nosso portfólio por N motivos. Um dos quais, dois dos quais eu já coloquei aqui em cima. Mas em resumo seria isso. Não vale a pena, não vale o risco. Claro que a partir disso é de cada um. E não me impressiona nada também aqueles mesmos que falavam mal do motor de 300 cilindrados da Honda, agora estarem falando bem. Afinal, para eles, a lacração é o que vale. Não é lhe informar, não é se posicionar. É apenas lacrar. Mas é você que decide onde coloca o seu dinheiro, você decide quem apoia, você decide, inclusive, para quem bate palmas. Mas diga aqui para nós, nos comentários, o que você achou aí da nova Saara 300. Acho que vem em boa hora, vem, conta para nós nos comentários. Enquanto eu digo para vocês, nos vemos no próximo vídeo e feito! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!